O que é isso? 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 E pra beber o que não falta é convite Também não falta pedido, possui reivindicar Contrei rapada, já tô nil e enrolada Faz uma brincada que eu quero me embriagar São três coisas no mundo que eu não deixo de fazer A noite é o forró, raparinha e bebê São três coisas no mundo que eu não deixo de fazer São três coisas no mundo que eu não deixo de fazer A noite é o forró, raparinha e bebê São três coisas no mundo que eu não deixo de fazer Dança muito forró, raparinha e bebê Olha só três coisas no mundo que eu não deixo de fazer Dança muito forró, raparinha e bebê São três coisas no mundo que eu não deixo de fazer Dança muito forró, raparinha e bebê Dança forró, pode ser no meio da pique No clube, pra grande graça, se é forró, eu boto o pé Rapariga, já tô vindo enrolada Bote mais uma brincada no motel do camaré E pra beber, o que não falta é convite Também não falta pente, puxo e perita Contei lavada, já tô vindo enrolada Mais uma brincada que eu quero me embriagar São três gozadas no mundo que eu não deixo de fazer Dança muito forró, rapariga e bebê Desgosa no mundo Dança muito forró, rapariga e bebê São três gozadas no mundo que eu não deixo de fazer Dança muito forró, rapariga e bebê Desgosa no mundo que eu não deixo de fazer Dança muito forró, rapariga e bebê Dança muito forró, rapariga e bebê Vota mais sucesso no forró, viva! 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 A casa de vovó só nasceu de rotelado Chegou fim de semana, eu vou beber dobrado Vovó se preocupa com a parra do net Chega na balada cantando assim A casa de vovó só nasceu de rotelado Chegou fim de semana, eu vou beber dobrado Vovó se preocupa com a parra do net Chega na balada cantando assim Menino de boa vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó O menino diva vai deixar vovó O menino diva vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó O menino diva vai deixar vovó O menino diva vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Na casa de vovó só nasceu de vantelado No fim de semana eu vou beber dobrado Vovó sempre é o culpa da parra do netinho Chega na balada cantando assim Na casa de vovó só nasceu de vantelado Vovó sempre é o culpa da parra do netinho Chega na balada O menino diva vai deixar vovó O menino diva vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó O menino diva vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Bota mais sucesso ao víssimo Calma, deixa eu resseirar um pouco Nós somos tão loucos, sempre nessa cama de novo O que tu mente, o que tu sente, pra ter uma hora de cama suada Recebo que a cada visita, vocês não gostam de mim O gosto mesmo é da conquista Agora como eu fico nessa casa Você brinca a minha costuma errada Cola meu pedaço pra eu quebrar de novo Eu preciso aprender pra lá não pôr Meu erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Quando o suco eu quebrar de novo Eu preciso aprender pra lá não pôr Meu erro gostoso Calma, deixa eu resseirar um pouco Nós somos tão loucos, sempre nessa cama de novo O que tu sente, o que tu mente, pra ter uma hora de cama suada Eu percebo que a cada visita, vocês não gostam de mim Eu gosto mesmo é da conquista Agora como eu fico nessa casa Sorriso chorando do louco Tenho que a costuma errada Rola meu pedaço pra eu quebrar de novo Eu preciso aprender pra lá não pôr Meu erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Agora como eu fico nessa casa Sorriso chorando do louco Bola meu pedaço pra eu quebrar de novo Eu preciso aprender pra lá não pôr Meu erro gostoso Meu erro gostoso Meu erro gostoso Bota na pegada do forró Haaa Raparigueiro do que eu Só papai Só papai Só papai Só papai Vai raparigueiro do que eu aninha Só papai Só papai Só papai Só papai Só papai Papai foi vagabula Bota sem nenhum conto Rosto do breguet Rosto do breguetique Seu rei é desconto Chegou bem em casa Menina Menina Eu nem te conto Papai Pegou Mamãe Ainda deu cinquenta com Mais raparigueiro do que eu Só papai Só papai Só papai Só papai Mais raparigueiro do que eu aninha Só papai Só papai Só papai Uai Mas raparigueiro do que eu Papai Só papai Só papai Só papai Só papai Mas raparigueiro do que eu aninha Só papai Só papai Só papai Só papai Só papai Papai foi vagabula Bota sem nenhum conto Rosto do breguetique A cerveja é desconto Chegou bem em casa Menina Menina Eu nem te conto Papai Pegou Mamãe Ainda deu cinquenta com Maringueiro do que eu Vai simbora Só papai Só papai Só papai Só papai Marra maringueiro do que eu aninha Só papai Só papai É só papai Música Música Bota mais Música 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 Novinha chegou pra mim Disse o Roberto Tocou lá pra mim Descei até embaixo Toma, toma, toma Toma, toma, toma Olha a novinha vai até embaixo Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Olha a novinha vai até embaixo Pegada de forró, Zé, velho E outro dia me lembraram pro forró Forró no meio do mar O forró no meio do mar Outro dia me lembraram pro forró Forró no meio do mar O rei o bruto, o rei o macho É logo dizendo pra mim Só toca forró no meio do mar Arrastado Olha o rei lá Mas no meio da velha Novinha chegou pra mim Tocou lá pra mim Descei até embaixo Vai lá no vinha vai até e vai Você toma, toma, toma Vai lá no vinha vai até e vai Batafurano, Batafurano Eu tô botando é no tutão, tô botando é no tutão Só boneiro de motelar, só engenho de terra, mano Eu tô botando é no tutão, só engenho de terra, mano Eu tô botando é no tutão, tô botando é no tutão Só boneiro puxa o mole e o povo tá dançando Só boneiro puxa o mole e o povo tá dançando Só boneiro puxa o mole e o povo tá dançando Só boneiro puxa o mole e o povo tá dançando Só boneiro puxa o mole e o povo tá dançando Tcharam, tchan, 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 A cabaré vem novo, tem com mesa cheia de cedega A pariga do lado, dançando ali um piseiro Muito doido e rogado, pra dançar forró Tá botar boneco na mesa pro cabaré A cabaré vem novo, tem com mesa cheia de cedega A pariga do lado, dançando ali um piseiro Muito doido e rogado Bona Zé, Bona Zé, Bona Zé Bota mais uma, reventando no forró, sãjei derramar Opa! É na penha, é na batida, é no forró Só você, o meu coração querer Já me envolvi com o teu, não consigo te esquecer Os teus abraços, só você que tem O meu beijo, só você que tem Volta bebê, volta bebê, se não for você Eu tô com saudade, aquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser Eu tô com saudade, aquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser ninguém Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudade, aquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta bebê, volta bebê, volta bebê, volta bebê, eu tô com saudade, aquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta bebê, volta bebê, volta bebê, se não for você não vai ser ninguém Volta bebê, volta bebê, volta bebê, se não for você não vai ser ninguém Eita, porrozinho, não dá gota sério, não é José? Bom demais, só enchendo e derramando Bom demais, só enchendo e derramando